Eu e meus colegas já fomos muito elogiados por estar atendendo. E eles falam, ó, vocês estudantes, vocês dão muita atenção pra gente, né? Muitas vezes o paciente chega, a gente já se apresenta e já explica pra ele, ó, nós somos alunos de graduação, nós vamos fazer o seu atendimento e a gente vai discutir com o nosso chefe. Essa pessoa passa no hospital escola, gosta, se sente acolhido, se sente bem, ele vai também frutificar ali pras outras pessoas, ó, procura o hospital escola. O hospital escola tem um atendimento de qualidade. Eu me chamo Danilo Santos Ferreira, tenho 28 anos, sou natural e procedente aqui de São Paulo, sou aluno da graduação do curso de medicina aqui da Unifesp e faço parte aqui do laboratório de neuromicrocirurgia. É de suma importância que tenham os hospitais escola, que sejam investidos nos hospitais escola, não que seja retirado o recurso. Porque o hospital escola, ele tá pra ensino, ele está pra assistência, está pra pesquisa. Então ele supre diversas pontas, né, da nossa dinâmica. Não tem como você viver sem um hospital escola querendo formar médicos, querendo dar assistência de qualidade, de alta complexidade. Os hospitais escola, eles têm um papel muito importante na alta complexidade, que é o que a gente vê no nosso hospital escola. A gente fica feliz em saber que a gente faz parte disso aqui, então eu sou muito grato a tudo que a Unifesp tem feito por mim. Eu acho que ela já mudou muito a minha vida. Se você pegasse o Danilo de 2017 e agora o Danilo de 2022, que vai se formar em 2023, pessoas completamente diferentes. Não é só o intelecto, né? São as histórias que a gente vem ouvindo ao longo dos anos, os pacientes que a gente vai vendo, as pessoas que a gente vai convivendo. Então eu acho que isso mudou muito e marcou muito. E eu sempre digo que a Unifesp, para mim, como universidade, ela não é um diploma, ela não é uma graduação. Ela é uma mudança de vida. Agradecimentos eternos. A Unifesp, para mim, ela é uma referência. Eu escolhi estar aqui.